relacionamentos do seu pai horrorosos só com a minha mãe mas por que? porque o meu pai é um bunda mole, entendeu? ele não, ele, ele ele gosta da minha mãe, minha mãe gosta dele mas os dois nunca se assumiram, entendeu? parece que são duas crianças odeio todo mundo então, mas assim, muita gente se aproxima do teu pai e tu acha que se aproxima porque ele é bonito ou por conta de interesse? hum? se você for ver, meu pai é bonito lá no fundo, né? ele tem um carisma só dele, diferença bem diferente mas assim poxa, eu não sei o que as mulheres veem no meu pai eu só sei que a única pessoa que combina com ele é a minha mãe inclusive ele gosta muito mas ele é complicado obrigado tá bom? tá bom? tá bom? né? Obrigado.